Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu vou te apresentar aqui agora uma casa, um sobrado aqui na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, uma casa espetacular com 377 metros quadrados de construção e 450 metros quadrados de terreno, uma casa com seus ambientes integrados, 4 suítes e escritório, uma casa que você vai se surpreender ao navegar lá comigo fazer esse tour virtual antes da gente navegar lá, eu quero detalhar um pouquinho aqui a fachada e falar um pouquinho do condomínio aonde eu estou, estou num condomínio fechado de uma estrutura gigantesca de área de lazer, fiação subterrânea e localização excelente, estamos a 3 minutinhos, 2 minutinhos do parque ecológico é o nosso cartão postal aqui na cidade de Indaiatuba e de centro aproximadamente 4 minutos então você está muito bem localizado, com um condomínio com uma infraestrutura muito boa e uma casa, uma senhora casa que está incrível então acompanha comigo todos os detalhes desse imóvel que eu tenho certeza que você vai se encantar em tudo uma casa que acabou de ficar pronta uma casa contemporânea, nas suas linhas retas garagem aqui para 2 veículos super confortáveis mais 2 veículos na parte descoberta aproximadamente aqui cabem uns 3 carros aqui, nessa parte descoberta e dependendo do tamanho dos carros, que cabem 3 carros na parte descoberta também mas vamos considerar 4 vagas como o terreno tem 450 metros de terreno nós temos esse espaço, corredor lateral de ambos os lados então esse corredor dá acesso a piscina e gourmet e o outro corredor também tem esse acesso paisagismo aqui na casa, muito bem feito por sinal paisagismo bem leve, mas muito bonito olha só mais paisagismo aqui uma fachada super imponente está chamando muita atenção aqui na rua nesse condomínio está vendo, corredor lateral aqui também e os detalhes de acabamentos dessa casa a gente percebe a construção a gente gosta, tem o prazer de apresentar, de visitar, de vender imóveis que foram muito bem feitos e esse é um deles olha só esse ripado aqui de fora a fora com uma claridade natural que dá acesso ali ao hall muito bacana a pintura da casa olha isso aqui, isso aqui tudo é uma pintura bem diferenciada os acabamentos da casa você vai perceber ao decorrer do vídeo que é bem diferenciado beleza? sem mais delongas, vamos ao que interessa seja bem-vindo mais uma vez sinta-se em casa né deixa eu encostar a porta aqui para começar a explicar tudo que essa casa oferece para você pronto, vamos lá logo que entramos aqui na casa ela chama muita atenção por ter esse pé direito alto logo no hall e no seu livre lá inteiro e aqui também tem esse painelzão de madeira de fora a fora olha que lindo que ficou camuflando as portas de acesso escritório e lavabo olha que bonito que ficou os detalhes muito diferente aquela claridade natural que eu falei para vocês olha isso bem diferenciado num tonzinho mais marrom junto com essas essas pinças aqui toda marronzada também com esse ripado ficou lindíssimo o tom de casa gostei bastante os pisos mais claros aqui escritório super aconchegante por sinal a luz não está apagada olha isso uma iluminação aqui em LED ponto de ar-condicionado aqui praticamente umas duas três estação aqui tranquilo bastante ventilação natural aqui também abriu aqui janelas entra a ventilação e claridade também mas tem ar-condicionado aqui então está super instalado aqui no escritório tá mais à frente nós temos o lavabo aqui que não dá nem para perceber essa porta se não tivesse essa maçaneta viu e aqui um lavabo para atender toda a área social que por sinal os acabamentos como eu falei para você são de altíssima qualidade começando aqui para o lavabo olha essa pedra em branco Paraná super diferenciada já com espelho em toda essa extensão aqui janela para trazer mais ventilação e claridade natural também bastante iluminação em LED isso é muito bom iluminação direta iluminação indireta ficou bem legal viu e mais à frente olha só o que nós temos aqui que integração maravilhosa ambientes conectados os ambientes aqui eles se conversam por si só olha isso com super pé direito duplo aqui aproximadamente aqui deve ter uns seis metros e meio ficou muito grande achei bem legal a escada também em toda em mármore com vidro chamou muita atenção aqui também esse mármore está lindíssimo com esses veios ficou bem arrojado ficou bem bacana e esse lim vem bem amplo aqui gostei demais chama muita atenção na hora que você entra aqui na casa porque os ambientes são conectados sala de estar sala de jantar cozinha gourmet esse living bem amplo com bastante iluminação natural olha só isso tudo aqui aquela parte de cima é fixo mas essa parte de baixo aqui você consegue abrir tanto para esse lado quanto para esse lado então entra muita claridade natural e ventilação também olha só isso aqui tela mosqueteira para ajudar linhas aqui das quadrinhas primeira linha linha gold isso é muito bom lógico um imóvel desse a gente tem que falar de qualidade não só qualidade dos materiais mas de construção a gente consegue perceber uma construção sólida que representa este imóvel logo na entrada você consegue perceber tudo de qualidade que foi usado neste imóvel lá em cima tem uma cerejinha do bolo também que eu vou mostrar para vocês já já hoje ela está configurada em quatro suítes na verdade desculpa três suítes e uma sala de tv íntima ficou muito bacana também mas isso é escritório gostei demais desse ambiente imagine uma decoração aqui com seus móveis chamar um arquiteto que fala brinca aí eu quero a casa você mobília ela inteira então todos esses ambientes aqui mobiliado essa casa vai ficar nota 10 deixa eu ver para onde eu começo aqui agora para você entender a linha que eu quero apresentar aqui para você então ficou todos os ambientes conectados aqui eu já estou na parte praticamente do gourmet mas há a possibilidade de você colocar uma porta aqui de fora a fora também para dividir esse ambiente não gosto de tão conectado não gosto tudo exposto assim você consegue privar aqui a sua sala de estar e sala de jantar tá bom a cozinha mesma coisa gostei bastante desse projeto porque foi muito bem pensado você consegue privar tanto esse lado olha só olha a claridade natural entrando aqui a casa está muito bem posicionada isso é muito bom também e aqui também você consegue fazer mais uma porta balcão se você quiser alguma coisa do tipo gosta uma cozinha mais privativa você tem essa possibilidade gosta de uma cozinha mais integrada tá aqui já tá prontinha para você então a cozinha ficou no espaço incrível olha só o espaço que tem de cozinha quiser colocar uma mesa para refeições mais rápidas aqui dá para colocar olha só marcenaria em toda essa extensão com uma pedra também seguiu na mesma linha nesse branco paraná que é um marmer diferenciado também do mercado cooktop coifa torre quente ali naquela extensão espaço para geladeira side by side aqui bastante claridade natural também todas acompanhadas com a telinha mosqueteira então isso foi um cuidado que teve a mais a bancada um tamanho bem confortável uma pia também muito boa e bastante móveis aqui nessa parte de baixo olha só e aqui também tem mais marcenaria inclusive com iluminação em LED ainda que chamou muita atenção mais uma bancada aqui dá para fazer uma bancada de café aqui em cima ficar coisa mais linda olha só com bastante iluminação ali com portas com vidros translúcidos e tem aquela conexão com o gourmet também e há possibilidade quer fazer tudo integrado quer deixar gente que está aqui eu gosto beleza ah Douglas não gosto eu quero fazer mais separadinho um pouco colocou uma porta balcão aqui meu amigo resolveu todas as situações então essa casa ela está bem versátil nesse sentido na parte de integração e mais marcenaria aqui uma linda dispensa para atender aqui a parte de cozinha olha só bastante móveis seis portas uma duas três quatro cinco seis portas de móveis até o teto e mais na frente nós temos uma conexão aqui com área de serviço uma área de serviço digna bem bacana de espaço espaço muito bom aqui para máquina de lave e seca então tem um espaço considerável aqui muito bom uma super bancada aqui também e aqui uma porta que tem um acesso deixa eu ver se está aberta aqui está fechada mas tem um acesso para o corredor lateral que dá acesso lá para fora da casa ou para a área gourmet para a parte de piscina detalhe que a casa já está instalado o aquecimento solar beleza e preparado para a energia fotovoltaica então aqui entendeu todos os ambientes integrados tem conexão aqui com a cozinha da cozinha você tem conexão com a parte de churrasqueira da parte do gourmet olha só que coisa linda espaço aqui para uma cervejeira uma adega uma super bancada aqui para atender o churrasqueiro uma outra bancada aqui de fora a fora também mais marcenaria aqui mais móveis pendentes para dar um detalhe diferente na casa olha só que espaço que tem aqui que conexão bacana bastante iluminação em LED aqui também nessa parte o rebaixo de gesso ali ficou muito bonito dá para colocar uma super mesa aqui vai ficar coisa mais linda nesse sentido esse solzinho batendo aqui é muito bom entrar claridade natural para a sua casa isso é muito bacana uma churrasqueira a carvão olha só teve todo o cuidado aqui também de seguir com essa pedra e ali o fronton também com a mesma pedra colocou aqui uma coifa da concept concept grill que é muito bom por sinal já ouvi falar no vídeo do youtube que é muito bacana bem aconselhado olha só todo o sistema dela tem até iluminação aqui já testamos tem 4 ou 5 ventilações aqui ajuda bastante viu ela é bem confortável por questão de tamanho você coloca uma parrilha aqui show de bola está tudo beleza deixa eu mostrar para você a questão de integração que tem aqui olha só já vai imaginando quem você vai chamar de arquiteto ou arquiteta para fazer essa decoração da sua casa viu mobiliar ela tudo linda essa casa deve ficar incrível mobiliada e aqui tem um espaço plus que eu achei bem legal que tem todo esse espaço aqui se você quiser fazer um ambiente para as crianças fazer uma sala aqui para as criançadas algo do tipo que eles podem ficar brincando aqui enquanto o pessoal está ali se reunindo no churrasco você tem todo esse ambiente há possibilidade também de fechar isso aqui também ficar uma brinquedoteca aqui aqui ponto de aero condicionado então pode fechar aqui tranquilamente e uma porta balcão aqui que dá acesso lá para fora olha só tem esse acesso com essa vista já a boticabeira que ficou linda com grama já vou chegar lá fora já segura um pouquinho já vamos aqui primeiro já mostra lá fora para você então espaço super confortável aqui para você ficou uma tela em branco para você ter a sua criatividade aqui do seu perfil tá então aqui um banheiro completo mas usou muito bem pensado aqui para fazer como se fosse um lavabo né olha só que legal que ficou e que bem diferente de projeto também marcenaria está nessa parte de baixo espelho ali também deixa eu ver se eu consigo acender aqui acende bastante iluminação e LED aqui também as portas olha só acabamento de porta olha só a largura que tem esse batente o batente e as guarnições olha isso porta tudo da Pormade é uma pintura eletrostata que fica esse aspecto bacana que a porta não mancha fica muito bom um banheiro completo aqui na parte de fora aqui né olha só isso que dá para atender também a parte de piscina revestimentos super em alta já com ducha e agora vou mostrar para você a parte externa da casa tá vou filmar bem devagarinho aqui para você entender os espaços da casa o ponto de ar-condicionado aqui todos os cantos da casa tem ponto de ar-condicionado tá inclusive até aqui na parte de fora olha só a conexão que tem os ambientes da casa e aqui esse espaço lindíssimo muito bem feito por sinal tanto no sentido de acabamento quanto no seu espaço olha só foi usado aqui esses pisos aqui a térmico olha isso é um piso a térmico bem diferenciado que quando tá sol ele tá frio ele tá gelado eu tô com a minha mão aqui ó ele tá gelado então isso aqui é muito bom pra quem tá na piscina criança pra não queimar o pé aí de quem for pisar aqui fora então toda essa extensão aqui ó tudo isso aqui aqui na parte de fora foi usado esse piso a térmico isso é muito legal viu mostrando um pouquinho mais de detalhes pra vocês uma fachada secundária também foi muito bem caprichado fez uma viga em balanço aqui usou um ripado ali na parte de fora bastante iluminação usou a pintura que ele usou lá na frente aqui nessa viga também de fora a fora bastante paisagismo aqui bem bacana de fora a fora trouxe muita vida pra casa viu ficou muito legal uma piscina super confortável com hidro já preparada pra toda a parte de aquecimento prainha ali de tamanho aqui deixa eu ver os 6, 7 metros aqui parte de tamanho de piscina chuveirão aqui deixa eu pegar de outra perspectiva pra você ver olha só espaço super confortável ai detalhe aqui ó o teto todo com esse ripado achei bem diferente bastante iluminação também tem um ponto de ar-condicionado aqui se você quiser fazer uma mudança alguma coisa do tipo você consegue tem ponto de elétrica aqui consegue fechar toda essa extensão aqui tira aquela porta você fica ainda mais integrado então você acaba ganhando mais esse espaço aqui pra sua casa então a casa foi muito bem pensada em todo sentido se a pessoa quiser fazer um upgrade aí nos seus ambientes tá aqui aqui espaço pra jardim pra você que tem pet pra você que gosta aí de ter um pouco de grama isso é muito importante usou paisagismo aqui uma jabra de cabeira lindíssima também aqui o corredor lateral que eu mostrei pra vocês lá na parte de fora também com grama aqui nessa parte também paisagismo deixa eu pegar dessa perspectiva pra você já tenho 18 minutos meu vídeo mas a casa é grande ela merece acabou de ficar pronta já fizemos negócio junto com o proprietário eu vendi a última casa deles então eu tô dando um ênfase porque fomos super bem atendidos a casa realmente de construção é muito boa de acabamentos também é altíssima qualidade então o que eu tô trazendo pra vocês aqui que é algo exclusivo dentro desse condomínio condomínio super diferenciado também condomínio que tem uma repleta área verde muito bacana com uma infraestrutura de lazer muito boa localização tudo o condomínio é muito bom aqui vai ser entregue com marcenaria mas ainda não fez a parte de imóveis então dá pra fazer um roupeirão roupa de cama roupa de banho deixa eu mostrar pra você aqui olha só esse pé direito duplo que tem aqui a casa olha a vista que você tem desse sobrado olha isso espaço pra cortineiro então se você quiser colocar uma cortina ali de fora a fora essa casa decorada vai ficar incrível se você comprar se você comprar essa casa na hora que for decorar chama eu no churrasco que eu quero ver a sua casa decorada aqui olha só esse espaço olha que bacana tá aberto então tá configurado com três suítes e aqui há possibilidade de você fazer a quarta suíte e que por sinal ficou muito espaçosa fechou aqui tudo tranquilo olha só tem uma suíte bem grande aqui pra você hoje tá configurada aqui com uma sala de tv me atende três suítes então ficou com uma super sala de tv aqui vai ficar bem bacana também portas ali bem amplas olha só a abertura que tem de porta aqui deixa eu mostrar aqui já o tamanho do banheiro os acabamentos que tem esse banheiro olha que coisa linda já com espelho toda a pedra ali bem diferenciada ficou num balcão bem grande marcenaria aqui toda essa parte de baixo já com ducha com box os revestimentos também são de altíssima qualidade bastante iluminação de led olha só as portas diferentes muito bacana ali é o quarto principal e tem mais uma cerejinha do bolo tá vou deixar pra depois vamos nos outros dormitórios lá então mais se conseguiu entender aqui você consegue transformar esse ambiente em mais um dormitório ficou claro pra você aqui também se você quiser fazer mais roupeiro aqui também há possibilidade os pisos aqui não detalhei tá vou detalhar aqui os pisos aqui são todos laminados eu gostei bastante da qualidade desses pisos o tom que ficou destaque pra casa ficou muito bacana e aqui primeira suíte com janelas com janelas automatizadas tem uma floreira ali na frente também que fica linda você colocar mais plantas ali iluminação em led indireta direta espaço super confortável de quarto de quarto e aqui um closet aqui vai ser entregue os armários do closet então vai ser esse L aqui em armários olha só e mais à frente nós temos o banheiro da primeira suíte já com ducha também já com box com nicho com espelho com marcenaria olha só os pisos bem clarinho aqui ficou muito bacana banheiro bem clean pontos de ar-condicionado bastante pontos de elétrica ficou muito bacana aqui mais uma suíte com closet esse dormitório ficou um pouquinho menor de configuração a parte de cama tem também janelas automatizadas ali também tem uma floreira que eu vou mostrar para você já já e ele fez um pouquinho closet maior então ele diminuiu um pouquinho essa parte de quarto mas ficou num tamanho muito bom cabe uma cama casal aqui tranquilo e aqui ele aumentou um pouquinho a parte de closet olha só aqui vai ter marcenaria não dá para você ver como está ainda mas olha o espaço que tem aqui ficou muito bom ficou um espaço super bacana para colocar armários aqui e aqui mesma configuração de acabamento olha só ficou aquela mistura de acabamento um revestimento no um revestimento no outro para não ter briga com a família então bem prontinho também já com o aquecimento solar deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você aqui tem uma floreira que dá para você colocar umas plantas aqui alguma coisa do tipo bem permeabilizado já também olha lá para ter uma vista um pouquinho melhor aqui dos quartos tá apesar que esse condomínio é muito bem arborizado então mas ajuda bastante aquilo ali muito bom e agora vamos conhecer a suíte principal que está deslumbrante uma suíte linda digna para o casal seja bem-vindo a sua suíte olha o tamanho desse quarto já com pendentes uma janela super grande aqui para você ter uma vista lá para fora está entrando bastante claridade natural isso é muito bom ambiente muito gostoso porque ficou bem amplo é bem difícil imóveis novo nessa configuração de tamanho tá então iluminação aqui em LED olha só bastante iluminação ainda tem um plans ali que eu vou mostrar para você ali fora vou finalizar meu vídeo ali tá bom então o quarto ficou super espaçoso e aqui mais à frente nós temos closet olha só toda essa extensão de armários vai ficar bem bacana dá para colocar armários aqui também então quando você for fazer a visita provavelmente já vai estar com os móveis beleza deixa eu pegar dessa perspectiva aqui para você entender um pouquinho melhor olha só tamanho de quarto ficou muito bom e aqui a sala de banho olha só que coisa linda duas pias com marcenaria aqui box dois chuveiros duas duchas para você lá uma hidromassagem de imersão banheiro todo revestido bem bacana os revestimentos olha só e aqui faltou o espelho mas eu posso conseguir para você esse espelho aqui viu fechando o negócio aqui a gente ajusta isso aqui pode ficar tranquilo tá e ali um vidro um espelho jateado olha só um espelho não desculpa uma janela com vidros jateado então não tem vista para lá e nem para cá está bem privadinho ali está vendo fica meio opaco a gente não consegue ver também janelas automatizadas isso é muito bom todas são automatizadas e agora eu quero finalizar meu vídeo mostrando um plus aqui para essa suíte do casal aqui a porta automatizada também olha só com o cortineiro aqui também e aqui tem esse espaço aqui muito bacana espaço pode considerar um rooftop olha só isso aqui gostei também dos acabamentos utilizados aqui nessa parte não foi algo esquecido foi algo que foi pensado aqui usou aquela mesma pintura em toda essa extensão bastante iluminação aqui tem ponto de elétrica aqui deixa eu ver se tem ponto de água tem ponto de água aqui também e tem ralo lá então foi um ponto bem pensado para a utilização futura até porque tem esse pergolado aqui que hoje está aberto não está com vidro nenhum mas se você quiser colocar um vidro até cobrir aqui de gesso também com telho normal e gesso por baixo você acaba ganhando mais esse espaço aqui e prolonga ainda mais todo esse ambiente tá e olha a vista que você tem desse ambiente você gosta de tomar um vinho um tereré um chimarrom algo do tipo suco guaraná contemplando isso aqui é maravilhoso a gente estamos no inverno que aproximadamente Netuba está 24 25 graus um ambiente bem quente isso é muito bom o pessoal tem gostado muito da cidade quando vem para cá beleza aqui ficou o espaço plus vou te mostrar a vista que você tem aqui da piscina olha lá e essa vista que você tem aqui para os seus vizinhos com essa parte de mata que é uma área de preservação aqui do condomínio que não pode ser mexida você tem essa parede verde de árvore para você contemplar aqui também no vídeo fica um pouco mais distante mas pessoalmente você vai gostar ainda mais espero que tenha gostado desse vídeo você que está procurando algo nessa configuração me mande uma mensagem vou deixar meu whatsapp aqui embaixo e aguarde seu contato para a gente marcar uma visita e realizar uma proposta nessa casa que eu tenho certeza que a sua família merece tudo de bom e tenho certeza que merece morar na melhor cidade do Brasil e com essa casa que está um espetáculo beleza? obrigado fica com Deus e até o próximo